Agora que Deku terá que descartar o One For All para lidar com as habilidades do Shigaraki, o Proto terá um desafio de parar o Shigaraki naquilo que ficou conhecido na fandom como o modo Venom. De uma forma realmente até mesmo assustadora, o jeito e a performance nova do Izuku acabou assustando até mesmo o Shigaraki para receber a fala do personagem de que o Deku não estava mais parecendo um super-herói. Mas, apenas com o fortalecimento da individualidade do Banjo, Traki Deku pode lidar com o Shigaraki. Yo Geekies, é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do H de Boku no Hero. Sim pessoal, vamos aqui comentar então sobre o modo Venom do Deku. Quais são os poderes da nova forma dele em Boku no Hero. Mas antes, eu queria deixar um recadinho para vocês entrarem no servidor do Discord do canal do Geek Brasil. Lá, nós temos várias salas separadinhas para você conversar sobre sua obra, sobre seu mangá, sobre seu anime favorito. Desde Boku no Hero, Black Clover, Jujutsu Kaisen, One Piece, todas essas salas para você trocar ideia, falar sobre suas teorias, conversar bastante sobre suas obras favoritas. Então, entra aqui com o link na descrição através do nosso servidor. Finalmente, vamos ter amanhã o capítulo 414 de Boku no Hero entre nós. Depois de uma semana na qual nós tivemos a infeliz surpresa, a infelicidade ali de não termos um capítulo, como foi na semana passada, tivemos uma pausa não programada do mangá de Boku no Hero. Agora, nós teremos o capítulo 414 em mãos para a gente ver o que esse modo Venom, que foi conhecido pela Fandom, para fazer e fortalecer e lutar contra o Shigaraki. Porque através dessas ações agora dos heróis, a gente pode observar que na luta do Shigaraki contra Star and Stripe, o vilão ficou com uma fenda mental. Tudo isso que a gente começou analisando durante o vídeo do capítulo, na qual o Shigaraki é um ser fragmentado que divide o seu corpo com o Tenko. O Tenko, para se proteger do trauma que acabou criando ali através da morte da sua família e das desgraças que aconteceram, acabou fazendo uma personalidade e assim criando o Shigaraki dentro da sua mente. E dessa forma, com a criação do vilão, o inferno foi feito no mundo de Boku no Hero. E a gente pode observar isso acontecendo pouco a pouco na história, conforme o passado do Shigaraki foi mais sendo explorado, foi sendo desenvolvido para nós, para a gente termos o entendimento de que não se trata apenas do garoto, não se trata apenas do vilão, mas sim de que o Tenko está trancado dentro da mente. A personalidade do Tenko está trancado dentro da mente do corpo que está sendo comandado pelo Shigaraki. E agora, com o plano completamente desesperado, o Kudou toma a iniciativa para passar o One For All para o vilão. O plano do segundo portador tem a ver com a capacidade do que o recuo da sua individualidade pode causar ao Shigaraki. Na mente do Kudou, ele, ao passar a sua individualidade para o Shigaraki, o recuo acumulado da sua individualidade pode ser transferido para o Shigaraki também. Ou seja, quando o Shigaraki utilizar a marcha no combate contra o Deku e o Deku sobreviver a um desses ataques, o contra-ataque, o recuo que o Shigaraki vai sofrer da individualidade vai afetar ele pra caramba. E isso pode ajudá-los a abrir ainda mais a fenda criada pela Star and Stripe no combate contra o Shigaraki entre os capítulos 320 e 330. Como observado por eles, as individualidades podem ser passadas uma a uma para causar ainda mais caos dentro do vilão. Assim como a individualidade do Shinomori foi roubada e a gente pôde ver isso sendo colocado em prática. De que agora o Shigaraki está utilizando os poderes do antigo portador do One For All, mas ao mesmo tempo, se isso for algo acumulado, for aprimorado pelo Deku, o Shigaraki também vai pegar isso pra si. E é nessa aposta, e é nessa ficha que o Kudou está colocando a batalha em jogo. O que começa uma fragmentação do One For All em Shigaraki, para que as individualidades comecem a quebrar o vilão de dentro para fora. Com sua despedida, Kudou alerta para deixar Deku aos cuidados de Banjo, dizendo que a vida do Prota depende do poder dele. Assim, toma forma aquilo que ficou conhecido na fandom como o modo Venom do Deku, algo até mesmo que chama a atenção e assusta o Shigaraki. O que faz a gente questionar, o que nos faz questionar, qual é essa habilidade toda que o Deku possui agora. Já que passará as marchas para o Shigaraki e não vai conseguir ter o total do seu poder. Já que as marchas, o Gear, era a forma como o próprio Deku estava conseguindo criar mais danos, mais caos ali no Shigaraki. E passando o Gear assim para o vilão, como que o Deku pode ter um poder tão absurdo, tão avassalador para enfrentar assim o vilão. Assim, a gente consegue pensar sobre que existem duas coisas interessantes nessa passada do Kudou para o Shigaraki. A primeira é que o Chicote Negro é a individualidade que o Deku mais treinou. Tendo a primeira individualidade despertada do garoto, o Chicote Negro é o poder que o Deku mais aprimorou. E a gente observa isso desde a saga em que o Deku lutou ali contra a Turma B. Teve esse confronto ali entre a Turma A e a Turma B e nós tivemos o despertar da individualidade do garoto através do Chicote Negro. E desde lá, este é o poder na qual o Deku mais confia. Eu acredito até mesmo que o Korrei deu essa individualidade para o nosso protagonista para se assimilar, para ter ali uma certa aparência com o Homem-Aranha. E agora fazer essa brincadeira também com o Venom, fazendo essa inspiração com o Venom. E assim como o Peter Parker consegue realmente ter uma forma muito assustadora com o seu modo Venom, o Deku não seria diferente. O Shigaraki até mesmo comenta que o Izuku está usando o poder por dentro do seu corpo para reforçar seus músculos e tendões. Usando a individualidade de dentro para fora como se fossem teias que podem fortificar todo o seu corpo contra a pressão exercida pelo One for All. É interessante isso porque durante toda a saga, durante todo o mangá de Boku no Hiro, nós visualizamos que o Deku sempre teve dificuldades para conseguir aguentar a pressão e o tamanho do poder carregado pelo All Might durante todo o mangá. E agora o Deku vai meio que lidando com essa pressão como pode, como se fosse realmente um jarro, uma taça que está toda trincada, mas que vai se segurando ao máximo para não quebrar. O que isso causa? Uma aparência sinistra ao Deku que faz até mesmo o Shigaraki dizer que Deku nem parece ser um herói de verdade. Nem parece ser um herói naquela situação, de que se alguém olhasse do lado de fora, veria que o Shigaraki é o herói, enquanto o Deku permanece como status de vilão. O segundo ponto e a coisa mais importante é que o chicote negro responde pelas emoções. Como visto em Jakku, o Banjo até mesmo puxou a orelha do Deku quando ele perde o controle na forma como o Shigaraki atravessa o Bakugou com seu poder. Quando o Shigaraki está lutando contra o Bakugou e ele é ferido ali no sentido muito forte, o Deku sai do controle e nós observamos também a forma como o chicote negro também perde o controle. Isso porque quanto mais emotivo o Deku se tornar, mais forte o chicote negro vai ficar. Isso pode ser ruim à primeira vista, já que é uma individualidade na qual você tem que ter o controle sobre suas emoções o tempo todo. E você tem que ficar pensando sobre quais ações você vai tomar e que suas emoções podem refletir diretamente no funcionamento do seu poder. Mas, sabendo domar essa raiva e soltá-la no momento certo, o Izuku pode ter uma grande ajuda. Quando o Deku for socar o Shigaraki, quando o Deku for utilizar esse poder contra o Shigaraki, saber usar a raiva no momento certo pode acumular uma grande quantidade de poder para bater de frente contra o vilão. E isso com certeza vai ser de grande ajuda. E sabe quem pode ter uma grande ajuda também? Eu! Se você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão na expectativa para o capítulo 414 do mangá de Boku no Hero. Agora o Deku terá o poder que ele mais tem controle, sendo o ponto principal do seu poder. Enquanto ele estava lutando, utilizando o Gear como o foco central da sua individualidade, das suas habilidades, O Deku estava tendo uma grande desvantagem, porque o recuo era algo forte demais para ele lidar. Essa nova forma distorce bastante o seu corpo físico, mas é nítido a capacidade de força bruta que ele possui, que ele logo adquiriu ao assumir essa forma. Com o balançar de um dos chicotes negros, o Deku conseguiu arrancar um dos braços do Shigaraki. Então já mostra a força e o poder avassalador que o Deku assumiu neste ponto. Agora é saber como o Izuku vai passar as individualidades para o Shigaraki e como elas vão afetar o vilão pouco a pouco. Talvez os poderes podem ser passados para o Shigaraki conforme os últimos que despertaram, começando a ordem através do Gear. É claro que não estamos levando o sensor de perigo em consideração, já que ele foi removido sem o consentimento dele. Assim, no final, no último momento do combate, deve sobrar apenas o chicote negro para que o Deku consiga colocar toda a pressão no Shigaraki para alcançar finalmente o Deku que está dentro do vilão. Se você ficou curioso sobre o estado fragmentado do Shigaraki em Boku no Hiro, você pode assistir a análise do capítulo 413, na qual a gente comentou bastante esse ponto de vista por lá. Também temos um conteúdo interessante de como o All for One se sabotou durante a história de Boku no Hiro, que eu tenho certeza que vai te grudar na cadeira.